Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje eu estou aqui para a gente fazer o terceiro vídeo da série Fundamentos para uma Vida Equilibrada com Cães. No primeiro vídeo a gente falou sobre a decisão, que é um ponto importante, por que você decidiu ter um cachorro, como é que está a sua vida, se você tomou a decisão do jeito certo ou não. E esse é o primeiro vídeo, é um vídeo super importante, principalmente para pessoas que ainda não pegaram o cachorro. Então, na dúvida, querem saber o que fazer. No segundo vídeo a gente falou sobre a introdução da vida doméstica, como introduzir as regras, como definir os espaços e o que fazer nessa primeira etapa, que é uma etapa tão desafiadora, tão bacana e desafiadora ao mesmo tempo. Então, quem está aqui pela primeira vez, não deixe de assistir os dois primeiros vídeos, que esse daqui vai fazer mais sentido depois de tudo isso. Mas vamos falar hoje de vida social. No segundo vídeo a gente tocou brevemente sobre a questão da vida social dos cães, que foi a introdução do seu cachorro, do seu filhote, do seu novo cão, para pessoas novas, dentro do mesmo ambiente de casa e a gente tocou brevemente na questão do passeio. Mas a vida social do seu cão é uma coisa muito importante. O seu cachorro vai fazer parte da sua vida e, socialmente falando, isso vai acontecer dentro e fora de casa. A grande intenção da gente trazer cães para o convívio doméstico, para o nosso convívio, na verdade, é a gente ter a oportunidade de ter um companheiro, um cachorro que possa sair com a gente, atentamente viajar com a gente, fazer programas diferentes com a gente e estar em ambientes diferentes com a gente. Então, eu acho que essa parte é uma parte muito importante para todos vocês que estão começando nesse caminho. Vamos falar sobre vida social. Um ponto da vida social é como introduzir o seu cachorro para visitas. Eu toquei um pouco nesse assunto no primeiro vídeo, mas só para reforçar, eu acho importante vocês lembrarem o seguinte. Nessa fase inicial, e eu espero, eu acho que é legal, ao longo da vida do cachorro, o seu cachorro tem que ter você como prioridade. O fato do seu cachorro não se interessar tanto por visitas ou por pessoas estranhas não é uma coisa ruim. Esse é um dos mitos da socialização que muita gente fala. Ah, o cachorro não vai em todas as pessoas. Isso não necessariamente é uma coisa ruim. Eu não quero que o seu cachorro tenha medo de pessoas, que ele retraia na presença de pessoas, mas eu também não quero que ele se empolgue demais na presença de pessoas. Ou seja, a gente não quer nenhum cachorro impulsivo demais, invasivo demais, mas a gente também não quer um cachorro medroso e retraído demais. A gente quer um cachorro que esteja à vontade na presença de pessoas. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Então, como que você cria um cachorro que basicamente vai ser neutro, vai ficar confortável ao redor de pessoas estranhas? Você vai começar fazendo o que a gente falou no vídeo número dois, na segunda parte dessa série, que foi existir, praticar o conceito de existir. O que é o conceito de existir? Dentro de casa, como eu falei no segundo vídeo, é importante que você pratique isso bastante com o seu cachorro. Ele está no ambiente, por exemplo, na sala. Você está na sala com sua família assistindo televisão, seu cachorro está no place. Para quem não sabe o que é o place, é um exercício de duração, que é você guiar o seu cachorro até um espaço, que pode ser uma cama, um tapete, um colchonete, e o cachorro deitar e relaxar naquele espaço. Quando o seu cachorro tem uma boa fundação e começa a praticar isso bastante dentro de casa, você já deu vários passos na frente na questão da socialização. Por quê? A gente esquece de praticar isso dentro de casa, mas isso é exatamente o que você espera que aconteça na rua. Aqui em São Paulo, particularmente, a gente vê muita gente que desce para tomar café na padaria com o cachorro, ou para almoçar com o cachorro num restaurante, numa área externa onde pode sentar com o cachorro. E o que é mais comum de ver, eu vejo muitos cachorros que ficam extremamente agitados nesse ambiente. Às vezes o cachorro está amarrado na cadeira, mas ele está extremamente atento, ele não senta, ele não relaxa, ele presta atenção em todo mundo que passa, ele tenta ir para as pessoas que passam, ou ele late para os outros cachorros. Por que esses cães fazem isso? Porque eles não aprenderam a fundação de existir, o relaxar em ambiente social. Eu falo isso bastante. Eu fiz alguns vídeos falando sobre socialização e depois vocês podem procurar aqui no meu canal. Mas socialização é um processo extremamente importante e ao contrário do que muita gente pensa, socializar não é necessariamente engajar. Socializar começa com existir. E se seu cachorro sabe existir dentro da sua casa, vai ser excelente você começar a praticar isso com ele em outros lugares. Então, em que cenário isso vai acontecer exatamente? Alguns exemplos que eu dei aqui, né? Que são, você pode descer na padaria e querer tomar um café com seu cachorro. Você pode levar um tapetinho simples, uma coisa fininha que você joga na mochila e consiga levar com facilidade. Você vai chegar, escolha um lugar que você vai sentar. Sempre coloque o seu cachorro entre a sua cadeira de preferência e a parede. Nunca deixe o seu cachorro necessariamente exposto na calçada. Isso é um outro erro que eu vejo as pessoas cometerem. Tente expor sua cadeira um pouquinho mais para fora, né? Onde seria o ambiente mais perto da calçada e põe o seu cachorro mais para dentro. Por que eu falo isso? Por melhor que seja o comportamento do seu cachorro, nessa situação específica, as pessoas tendem a mexer com seu cachorro quando ele está muito exposto. E, de novo, isso é um bom lembrete em relação ao que eu falei no vídeo do número 2 dessa série. Evite que as pessoas engajem com seu cachorro o tempo inteiro. Isso só vai dificultar seu processo de treinamento e, ao contrário do que possa parecer, isso não vai fazer com que o seu cachorro se torne mais sociável. Isso, na verdade, vai fazer com que o seu cachorro se torne um cachorro extremamente invasivo e difícil de controlar. Ou seja, ele vai focar e priorizar outras pessoas, ao invés de priorizar a sua orientação e não é isso que você quer. Você não vai estar sendo cruel, pelo contrário, você vai estar criando um cachorro extremamente calmo e educado. E é assim que deve ser. Então, pratique coisas desse tipo. Você vai sentar numa padaria, leve o seu tapetinho ou uma toalhinha, o que você quiser que seja fácil de levar, estique no chão, coloque do seu lado e ele vai estar no place. A mesma coisa que ele já está fazendo dentro de casa, só que num ambiente diferente. Lógico que, para você começar a praticar isso, socialmente falando, você vai usar a guia, obviamente, e sempre lembre de advogar pelos dois lados. Ou seja, advogue pelo seu cachorro e tenha certeza que seja outro cachorro ou outra pessoa que vem do outro lado, você também não vai deixar que o seu cachorro vá em cima das pessoas. Então, quando eu falo de advogar pelos dois lados, você vai zelar pelo espaço do seu cachorro, mas você vai zelar e respeitar a questão das pessoas e dos outros cachorros na rua também. Tenha certeza de não deixar outras pessoas que estão vindo com o cachorro, ah, ele pode conhecer. Não, porque o seu cachorro está trabalhando nessa hora. Pense dessa maneira. Você está exercitando um comportamento que você quer que vire um hábito. Nessa primeira etapa, isso ainda não é um hábito para o seu cachorro. E lembre, esse exercício do place, ele tem um pré-requisito. Place, a palavra place, significa lugar em inglês. Esse lugar do seu cachorro é o lugar sagrado, é o lugar onde nada vai acontecer com ele, é o lugar onde ele pode deitar, ficar tranquilo e relaxar. Se toda vez que você põe ele no place, você permite que pessoas, crianças, outros cachorros, o garçom do bar, qualquer pessoa venha mexer com ele, automaticamente você elimina esse lugar como lugar sagrado. Ele passa a ser um lugar onde o seu cachorro não está mais seguro. Ele não pode mais descansar ali, porque a qualquer momento alguém pode vir mexer com ele, a qualquer momento outro cachorro pode vir encher a ele, uma criança pode vir brincar com ele. Então, por que ele ficaria ali? Aquilo ali deixou de ser um lugar seguro. Então, leve isso em consideração. É seu papel como líder, dono, orientador, tutor, como você quiser se chamar. É seu papel zelar pelo espaço do seu cachorrinho ambiente social. E aí é onde a gente vai entrar numa segunda e terceira etapa da questão da introdução da vida social. As caminhadas. Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo falando por que você não deve permitir que o seu cachorro engaje com cães e outras pessoas ao longo da caminhada, pelo exato mesmo motivo. Uma das perguntas mais comuns e mais frequentes que eu recebo aqui são cães que puxam na guia, pessoas que não sabem como controlar seus cachorros na rua. Seja porque o cachorro é reativo, seja porque ele é impulsivo, seja porque ele é empolgado demais. O ponto é o seguinte, caminhada é uma das atividades mais bacanas que você pode fazer com o seu cachorro. Mas quando isso se torna uma frustração pra você e pro seu cachorro também, fatalmente as pessoas vão deixar de caminhar. Vão caminhar menos, não vão ter mais paciência pra passar por aquilo, isso vai virar um problema e você acaba eliminando por completo a caminhada. E não é isso que eu quero pra nenhum de vocês. Pra você ter um bom hábito de caminhar com o seu cachorro, é importante, de novo, que você zele pelo espaço dele. Caminhar é uma atividade entre você e o seu cachorro e mais ninguém. Não é o momento do seu cachorro brincar com outros cachorros, não é o momento dele brincar com outras pessoas, não é o momento dele querer se preocupar com tudo que acontece ao redor dele. Ele tem que andar com você. É você o responsável por levar ele num ambiente seguro, é você o responsável por ter certeza que nada vai acontecer com ele, é você o responsável por olhar pros dois lados antes de atravessar a rua. Esse papel, esse lado difícil é nosso como ser humano. O cachorro não tem que ter essa responsabilidade. A única responsabilidade dele é seguir a sua orientação. E isso só vai acontecer quando você começar a zelar e advogar por ele. Eu falo, uso bastante esse termo advogar por ele porque as pessoas não conseguem ver dessa forma. As pessoas tendem a achar que você tá privando o cachorro de engajamento e acham que isso é uma coisa ruim e na verdade não é, tá gente? Manter um cachorro focado em você vai fazer com que a sua caminhada seja fenomenal e você vai ter muito mais prazer em caminhar com o seu cachorro. Agora, como que você faz isso na prática? Aí, existe uma série de definições que vão depender de cada cachorro. O uso da ferramenta que você vai escolher pode variar, mas lembre, você deve começar o trabalho na guia dentro de casa. Comece com exercícios simples, indo e voltando dentro da sua casa, dentro do seu corredor, na sua área externa, onde você quiser, o espaço que você tiver na sua casa. Pratique bastante o cachorro seguir você na guia. Você vai pra um lado, ele vem, senta do seu lado, vá direcionando. Use a comida do dia dentro de casa pra fazer essa atividade. É importante que isso seja praticado todos os dias. Seu cachorro tem que aprender a respeitar passagens. Essa é uma parte super importante também. Passar do quarto pra sala, passar da sala pra cozinha, ou da sua porta da rua pra... da porta do seu... do apartamento pro hall do prédio. Ou quem mora em casa, da sua porta pra o lado de fora da casa. Essa questão do respeito todo é você ensina na condução da guia. Claro que cada caso é um caso, mas eu tô partindo do princípio que você tem um cão jovem ou um cachorro que acabou de chegar na sua casa. Cada... existem situações onde você tem cachorros mais explosivos, é... você tem cachorro que já tem hábitos específicos. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com cola eletrônico da eColor. Quem não sabe o que é, aqui na descrição do vídeo vocês vão ver. Eu tenho uma série de links embaixo e vai ter um link falando sobre eColor, que é a coleira eletrônica que eu gosto. Vai ter um link falando sobre ePromcolor, que é uma outra coleira que eu gosto bastante. É... além disso, você tem guias unificadas, você tem enforcadores de nylon arredondados. Você tem uma série de opções. Cada cachorro é um indivíduo. Todos eles respondem de uma maneira diferente. Tem ferramentas que eu realmente gosto mais de usar? Com certeza. Eu sei que vários profissionais trabalham com ferramentas diferentes. Uma coisa que, com certeza, eu te digo, pra não começar com é... eu não acho que peitoral é uma ferramenta pra ensinar a cachorro a andar. É... e a coleira lisa, na verdade, que é aquela coleirinha que todo mundo tá acostumado a usar só com a plaquinha de identificação. Ela é uma coleira pra cães que sabem andar. Uma vez que o seu cachorro sabe andar tranquilamente na guia, e na traqueia do cachorro, onde isso pode causar danos. Eu conheço um cachorro que teve dano na traqueia por causa de uma coleira lisa. Então, eu sei que muita gente tem esse preconceito em relação a outras ferramentas, como a Promcolor, como a coleira eletrônica, ou como enforcadores. E, na verdade, se você não souber usar, qualquer ferramenta pode ser fatal pros cachorros. Então, é... preste atenção na ferramenta que você vai escolher. Independente do que você escolher, é... comece dentro de casa essa introdução. Vai ser muito importante o seu cachorro aprender a seguir você. Seguir a sua orientação. Priorize o contato visual. De novo, comida do dia nessa hora é sensacional. Se vocês estão acompanhando meus vídeos, dê uma olhadinha no vídeo que eu tenho com a Elmira. É uma cachorrinha de 4 ou 5 meses que eu tô trabalhando. E eu tenho um vídeo na prática mostrando um pouco do que isso significa. Essa introdução de ferramenta, introdução da guia e exercícios que vocês podem fazer dentro de casa. Eu acho que aqui as pessoas trabalham muito pouco hábitos, bons hábitos dentro de casa. A gente tende a trabalhar bastante, não tem muito tempo, a gente acaba chegando em casa cansado. E a gente só quer a companhia do cachorro, mas a gente acaba não dedicando tanto tempo pra ensinar. Ou pra criar o comportamento que a gente realmente quer. E tudo isso vai fazer muita diferença quando você entra na esfera social. Eu acho bacana a gente falar bastante disso, porque socialmente falando, muita gente quer levar os cachorros nos lugares. Mas não leva, porque o cachorro não sabe se comportar, ou o cachorro não fica bem. E não é que o cachorro não sabe. Realmente ele não sabe, mas você não dedicou tempo pra ensinar. Outros pontos importantes sobre socialização, tá gente? Parque pra cachorro não é lugar de socialização. Por favor evitem esses lugares. E eu tenho falado isso com muita frequência, eu tenho inclusive um vídeo falando sobre isso. Se você acabou de pegar um cachorro, se seu cachorro tá novo na sua vida, ou se você já tem ele há um tempo, mas tá numa fase de treinamento, lembre do que eu sempre falo, advogue pelo seu cachorro. Introduzir o seu cachorro pra outros cachorros é uma outra etapa. É uma etapa onde o seu cachorro já sabe se comportar bem no universo social, e você vai escolher a dedo quem são os cães que são calmos, tranquilos e equilibrados, que podem eventualmente fazer parte do seu contexto social. Caminhar junto com você, ou ir a algum lugar com você na padaria, você e sua amiga, vocês dois, os dois cachorros e vocês sentarem ali, ou vocês dois irem pra um lugar legal, fazer uma caminhada no parque, versus soltar o cachorro no parque. Pra vocês entenderem, eu adoro parque, eu vou no parque pra caminhar com os cachorros. Eu não vou no parque pra soltar os cachorros. São duas coisas bem diferentes. Então, tem várias coisas que vocês podem fazer na companhia de outros cães. porém, isso é uma outra etapa, como eu falei. Primeiro, seu cachorro sozinho, com você, tem que aprender a lidar com todos os cenários com os quais você quer conviver. Se você é uma pessoa que gosta de fazer caminhadas no parque, leve ele no parque com você primeiro. O que você vai fazer no parque? Mesma coisa que a gente vai fazer na rua. Seu cachorro foca em você. Seu cachorro ignora as distrações, você advoga por ele, você faz sua caminhada. De novo, é bacana usar a comida do dia nesse processo, mas quando só atravessem... Levem a comida do dia, se vocês quiserem, nesses ambientes diferentes. Mas considerem a questão de usar a comida no momento certo, tá? Não se preocupe em ficar pagando o cachorro o tempo inteiro. Muitas vezes você vai ver que nesses ambientes o cachorro não tem tanto interesse por comida e tá ok, não tem problema. O que ele não pode fazer é coisas erradas. Ele não pode ir pra cima de outros cachorros. Ele não pode ir pra cima das pessoas. Da mesma forma que as pessoas não podem fazer isso com ele. Então ele tem que focar em você. Essa é a hora que você vai começar a introduzir um processo de comunicação um pouco mais forte. Onde você vai deixar claro pro seu cachorro o que ele pode e o que ele não pode fazer nessas circunstâncias. E eu acho que uma boa parte desse processo é onde a gente tem que entrar no tipo de ferramenta que você tem. Por mais que você introduza todo e qualquer bom hábito com comida, dentro desse mesmo processo você vai ter que introduzir algum tipo de consequência pra quando o seu cachorro faz alguma coisa errada. Que essa é a pergunta do ano. Ah Raquel, mas e se o meu cachorro não sabe andar na guia? E se ele for pra cima de outras pessoas o que é que eu faço? É aí que entra o grande motivo pelo qual eu sou tão fã dessas ferramentas. Pra mim a ferramenta número um é a coleira eletrônica. Eu acho que nada supera a coleira eletrônica em treinamento. É a melhor ferramenta mais efetiva e que trabalha de um grau de 0 a 100. Ou seja, você consegue acomodar vários tipos de personalidade, instintos e motivações de cachorros diferentes com muito mais tranquilidade. A Promcolor é uma ótima ferramenta pra caminhada também, principalmente na questão da introdução. Eu gosto muito dela. É um pouco mais barata. Não é de novo. Se vocês quiserem saber exatamente os modelos que eu tô falando, não deixem de ver na descrição do vídeo, tá? A Promcolor é mais acessível e é uma ótima ferramenta que você pode introduzir na caminhada também. Depois disso, na minha lista de prioridades viria o enforcador de nylon forrado, que vende no site da Bitcão. Se eu não me engano, tô na lista também, vocês podem olhar. É uma boa ferramenta também. De novo, todas elas devem ser introduzidas no momento certo. Essas correções ao longo do treinamento são necessárias sim. Seu cachorro ainda não sabe o que fazer. E correção, gente, não é uma coisa ruim. É uma coisa necessária. Todos nós, como espécie, precisamos de correção em algum momento pra gente aprender a diferença entre o certo e o errado. Tem mil coisas que o seu cachorro vai aprender a fazer usando a comida do dia. Mas você só vai quebrar um hábito ruim quando você inserir uma consequência de valor. E uma consequência de valor nada mais é do que uma forma de você punir o seu cachorro por ter feito uma coisa que ele não pode fazer. Isso é muito leve, isso é comum, é normal. Eu acho que esse fantasma existe na cabeça das pessoas porque as pessoas acabam se espelhando no cachorro e se sentindo mal pela possibilidade de ser punida. Mas quando, na verdade, a gente é punido todos os dias quando a gente faz alguma coisa errada. Não deixem de ver o meu vídeo chamado Natureza Corrige, que eu acho que é um vídeo super bacana e vai iluminar um pouco a cabeça de vocês em relação à questão de punições e correções que fazem parte do contexto de qualquer espécie, de grupo, que nós somos uma espécie de grupo, os cães também. Mas enfim, de novo, pra gente não ir muito longo nesse vídeo, a questão do universo social é exatamente onde vocês vão começar a provar por A mais B que a relação que vocês têm que ter com os cachorros é uma relação de liderança, liderança com amor. Você vai nutrir o que você quer e você vai corrigir o que você não quer. Socialmente falando, comece gradativamente. Caminhe pelo seu bairro, ao longo da sua caminhada pratique deixar o seu cachorro, pratique pedir pro seu cachorro ignorar as distrações. Comece em ambientes usuais e que seja bem consistente. Só gradue pra ambientes diferentes quando você estiver bem sólido em cada espaço. Seu cachorro tá super bem aqui, vamos uma quadra a mais. Ele tá super bem aqui, vamos outra quadra pra lá. Nossa, ele tá 100% nesse ambiente, vamos de repente fazer uma caminhada no parque num dia de semana. E assim vai, vai gradualmente crescendo essa barra até você ver exatamente como seu cachorro se comporta pra que você tenha certeza que ele tá pronto sempre pra próxima etapa. De novo, cães são diferentes e as pessoas também são diferentes. Então, o melhor resultado vai vir conforme você for consistente e você achar a estratégia que vai funcionar pra você, tá? Eu acho que essa é uma etapa bacana quando a gente consegue trazer um cachorro pro universo social. É quando a gente realmente inclui ele na nossa vida e a gente consegue ir na casa dos amigos com o nosso cachorro. Você consegue viajar pra praia com o seu cachorro, você consegue ir na casa dos seus familiares com o seu cachorro sem que o seu cachorro te dê problema nenhum e ele passe realmente a ser um prazer na sua companhia. Lembrem do conceito de existir, lembrem do conceito de advogar pelo seu cachorro. Não dê um passo maior que a perna, façam um passo, façam uma etapa de cada vez e trabalhem todo dia pra criar os hábitos que vocês querem. Começa dentro de casa e tudo isso se reflete fora de casa também. Tá bom, pessoal? Não quero que esse vídeo seja tão longo assim. Deixem nos comentários as dúvidas que vocês tiverem em relação a essa questão social. Lembrem dos vídeos que eu te falei, que eu falei pra vocês ao longo desse daqui. A questão do parque pra cães, quando a natureza corrige, cães que puxam na guia. Todos esses temas eu já abordei aqui no meu canal do YouTube, mas eu acho que é importante vocês darem uma olhada em tudo isso se vocês tiverem dúvida. Me avisem aqui nos comentários se ficou alguma coisa sem ser esclarecida de forma correta ou se vocês ficaram com alguma dúvida. E se vocês tiveram problemas nessa fase de socialização, deixa aqui também que eu quero saber as novidades aí e eu vou tentar ajudar vocês o máximo que eu puder. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado esse vídeo dessa terceira etapa. E na semana que vem eu tô aqui de volta pra gente falar sobre o que você faz depois da etapa de introdução na vida social. Tá bom, pessoal? Um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo.